Olá galerinha do Brinquedo Surpresas, hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo bem rapidinho, né galera? Só pra explicar pra vocês sobre o vídeo que eu trouxe no canal, certo? Que é o vídeo ensinando como colocar texturas e shaders no Minecraft e de Xbox E galera, eu tenho que dizer que infelizmente esse método não funciona mais em 2022, tá ligado? Por que que não funciona mais? É isso que eu vou falar nesse vídeo, mas antes já vai deixar o seu like aqui embaixo, beleza? Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo, beleza? Seguinte galera, há mais ou menos um ano eu postei esse vídeo que eu tô mostrando aí Que é o vídeo ensinando como colocar texturas e shaders fora do marketplace de graça no seu Minecraft, beleza? Mas infelizmente esse método não funciona mais em 2022, por que? Bom, eu vou entrar aqui no Microsoft Edge e eu vou mostrar pra vocês o seguinte Ó, eu vou baixar esse mundo aqui, certo? Lembrando que o método que eu mostrei funciona pra mundos, texturas e shaders Eu vou baixar esse mundo aqui, ó, certo? E eu vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo em 2022, certo? Quando eu clico aqui pra baixar o mundo, beleza? Olha só o que acontece, galera Espera, ó, vou clicar aqui, ó, download e olha só o que vai aparecer aqui Sim, olha, downloads não são suportados neste dispositivo Ou seja, a Microsoft removeu a opção de baixar arquivos da internet E consequentemente nosso método não funciona mais Porque você tinha que baixar os mundos da internet E transferir para o Minecraft Mas como não funciona mais, infelizmente o vídeo não funciona Ah, mas eu baixei o mundo lá, né, quando lançou o vídeo Ainda funciona? Vai funcionar porque você já baixou o mundo Mas hoje em dia, pra que chegou agora, quer baixar Infelizmente não funciona mais Pois a opção foi removida, beleza? Mas, é isso, né, galera? Esse foi o vídeo, certo? Foi só pra falar pra vocês que o método não funciona mais Pra quem, sei lá, quando for assistir o vídeo Ah, é fake, só clickbait e tal É apenas pra falar que das mentiras não funciona mais Mas na época que eu fiz o vídeo O vídeo funcionava perfeitamente, beleza? Então é isso, galera Espero que tenham gostado Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal Eu vou ficando por aqui E até a próxima Fui! E até a próxima